No relacionamento homossexual, aí eu vou misturar com o catolicismo, pode ter sexo na sua visão? Você é um homossexual praticante? Passei pela igreja adventista, passei pelas testemunhas de Jeová. Você já foi na parada gay? As relações, elas são todas muito superficiais e sempre todas baseadas no sexo. Você tem medo de morrer? Quase entrou em depressão após ter ganhado as eleições? Quem que ama e quem odeia é o Fernando Holliday. Fernando Holliday, quando é que você saiu do armário? Quando é que você se assumiu? E como foi? Bom, é uma história engraçada. Tudo bem falar desse assunto? Tudo bem, tudo bem. É uma história um tanto quanto engraçada porque... Você já falou alguma vez sobre isso? Eu acho que não, acho que é a primeira vez que me perguntam. Bom, existem duas saídas do armário aí, né? A primeira delas foi quando eu realmente me descobri, né? E dentro do meu universo eu comecei a contar para amigos, etc. Isso foi em 2015. Quando eu... 2015, ó. 2012, 2012, exatamente. Estava no meu ensino médio. E eu já tinha... Quantos anos? Eu tinha meus 16 anos. E desde a infância eu já tinha suspeitas de que eu seria homossexual, mas sempre foi uma coisa meio turva, cheguei a ter minhas namoradinhas e tudo mais. Mas aos 16 anos eu me apaixonei por um colega de escola e ele era meu melhor amigo, etc. E a gente começou a namorar. Então, esse foi o primeiro grande descobrimento aos 16 anos de idade. E aí, amigos começaram a saber, a escola começou a saber, etc. Essa foi a minha primeira sede do armário. A segunda, que aí foi para o grande público, foi quando eu estava numa comissão na Câmara dos Deputados em Brasília. O nosso advogado do movimento, o Rubens Nunes, tinha sido chamado para depor, etc. Porque o Jean Wyllys tinha nos convocado para uma comissão de crimes cibernéticos, alguma coisa nesse sentido, para tentar nos colar a peste que a gente cometia crimes pela internet. Eu estava lá, discursando, etc. Em determinado momento, para dizer que nós não éramos um movimento preconceituoso nem nada do tipo, ele me deu como exemplo. Não, aqui, por exemplo, nós temos o Fernando Holliday, que é negro e gay, etc. E aí eu fiquei com aquela cara, a câmera veio me filmar, etc. Porque publicamente, no microfone, eu nunca tinha dito isso. Aí depois eu fiz alguns discursos falando sobre isso, mas foram essas duas saídas. E a família, como reagiu? A minha família, ela, sendo bem sincero, a gente nunca discutiu profundamente assuntos de sexualidade, né? Não era uma família, digamos, moderna nesse sentido, de sentar, discutir, etc. Quando eu falei, foi aquela coisa, a vida é sua, segue sua vida, etc. Nunca houve uma grande discussão nesse sentido. Você já foi na parada gay? Não, nunca fui. Nem antes de ser famoso, nem depois de ser famoso. Depois de ser famoso, acho que seria pior ainda. Acho que não iam gostar muito da minha presença lá. Por quê? Acho que porque grande parte dos que ali estão, né, são justamente ativistas LGBTs, de movimentos LGBTs que, infelizmente, foram dominados pela esquerda e provavelmente não entendem muito a minha opinião sobre esses assuntos. Existe cura gay? Não, definitivamente não existe, até porque não é uma doença, né? Eu sou católico, né, e existe aí um conflito, inclusive, em relação a isso, mas eu acredito que, na maior parte dos casos, a pessoa já nasce com uma tendência e isso te segue pelo resto da vida. Vamos falar desse conflito. Você falou que é católico. A hora que eu cheguei aqui, antes de começar a gravação, você brincou, nossa, eu já fui de tudo. Então vamos falar um pouco disso, quais foram as religiões que você já passou? Bom, eu cresci no neopetencostalismo, né, que é as igrejas aí mais recentes, Igreja Universal, Igreja Mundial, Igreja Internacional da Graça, etc., que são as igrejas onde grande parte da minha família frequenta até hoje. Mas eu comecei a pesquisar mais, sempre me interessei muito por religião, por teologia, então aí eu fui passando por algumas outras igrejas. Passei pela Igreja Adventista, passei pelas Testemunhas de Jeová, quase, passei pelos mórmons ali, comecei a estudar bastante sobre eles, mas eu tive um grande período como ateu barra agnóstico, muito por conta do meu professor, que eu falei aí na entrevista, que era um professor que não admitia realmente alguém que acreditasse em Deus. E ele me convenceu, eu creio que realmente era impossível existir uma figura que soubesse de tudo e tivesse todo o poder e tivesse criado o universo. Então eu me tornei ateu por muito tempo, dos meus 12 até os meus 18 anos, mais ou menos, 18, 19 anos. E aí foi quando eu fiz a marcha para Brasília, uma marcha que o MBL fez aí, caminhando de São Paulo até Brasília, para protocolar o impeachment da Dilma Rousseff. Nesse caminho, o Ian, que é um amigo nosso que está no MBL de Brasília, foi discutindo comigo filosofia, teologia, etc. E discutindo assim profundamente, realmente tirando todas as dúvidas possíveis que eu tinha como ateu, como agnóstico sobre Deus. E aí foi onde eu conheci a figura de Santo Agostinho, que, enfim, passou pelas mais diversas religiões também, teve ali o seu período bem distante de Deus, e que teve um processo de conversão mais intelectual. Então eu diria que eu me converti intelectualmente ao catolicismo ali entre 2015 e início de 2016. Então você é devoto a ele? Sou devoto hoje de Santo Agostinho, gosto muito também de São Paulo, que teve uma conversão semelhante, mas Santo Agostinho especialmente é alguém cuja história mexe muito comigo. Agora, como é que você faz? Porque gay e catolicismo tem um conflito aí, né? Como é que a religião influencia nos seus relacionamentos hoje? Você é um homossexual praticante? É, ótima pergunta. Uma vez eu dei uma entrevista para a revista Época falando sobre isso, e eu vou dar a resposta que eu dei agora, mas ela saiu um pouco complicada, e aí criou-se um boato nas redes, inclusive no meio gay, de que eu sou um celibatário, né? De que não, ele não pratica homossexualidade, etc. Então a entrevista é meio rara, vou ter a oportunidade de corrigir aqui. Com certeza. O negócio foi o seguinte, eu acredito que, sendo católico, você só existe em dois caminhos possíveis. Ou você rejeita ao máximo a sua tendência homossexual, e tenta seguir pelo caminho do celibato, o que é um caminho, assim, muito árduo, e você precisa ter uma comunhão muito grande, muito forte com Deus, e estar muito próximo da santidade para você conseguir. E aí, portanto, você segue por esse caminho, alguns até tentam ir, tentar virar padres, etc. E o outro caminho é o caminho do homossexual conservador, que é o caminho de você ser realmente alguém discreto, alguém que exija o respeito, não, eu exijo que você me respeite independente da minha orientação sexual, eu sou um ser humano, como qualquer outro, exijo esse respeito. E, dentro disso, você pode ter ali o seu parceiro, etc., mas de forma que você não se renda à depravação, que acho que é um problema hoje do meio LGBT no mundo inteiro. As relações, acho que os LGBTs também vão concordar comigo nesse sentido, as relações, elas são todas muito superficiais, e sempre todas baseadas no sexo. Então, acho que quando você tem uma relação realmente fundada no amor, por mais que seja com uma pessoa do mesmo sexo, e uma relação absolutamente discreta, onde você não transforme a sua vida privada numa grande pauta política, acho que você consegue, de certa forma, conciliar a sua religiosidade com a sua vida privada. Aí vem a discussão teológica, mas essa pessoa vai ser salva por Deus, vai para o céu, etc., ou vai para o inferno, não sei o quê. Eu tendo a acreditar que o julgamento final não vai ser uma coisa universal, vai ser uma coisa absolutamente individual. Deus não vai olhar uma grande foto, olha, todos estes são homossexuais e, portanto, foram condenados. Não, acho que o julgamento vai ser pessoal, individual e absolutamente intransferível. Aí é uma coisa de você com Deus. Acho que eu consegui explicar agora. Ah, mas eu vou avançar. Avanço. Ah, vou, posso ou não? Vai lá. Vamos avançar. Você está namorando? Não, hoje não. Estou absolutamente encalhado há um bom tempo. Está nos aplicativos? Estou em alguns, estou em alguns. Bom, então estou procurando. Bom, e aí, qual foi o seu último relacionamento? Quando foi? Meu último relacionamento, por incrível que parece, uma bomba aqui no pingue-pongue foi com uma mulher há cerca de alguns meses atrás, cinco meses, eu acho. Então você está revelando que você não é homossexual, que você é bissexual, é isso? Exatamente. É que eu costumo dizer que o que vale é o que você faz na maioria das vezes, né? Então, assim, na imensa maioria das vezes que eu namorei, que eu fiquei com alguém, foi com pessoa do mesmo sexo, né? E isso não significa que eu não tenha atração por mulheres, nem nada do tipo. Só que é muito raro, são momentos muito específicos, né? São pessoas que, nem tanto pela sexualidade, mas mais por conta da personalidade, etc., acabam mexendo comigo. Então, esse foi um evento raro, tipo, comenta rala aí, assim. Essa foi boa. Uma pergunta indiscreta, responde se quiser. No relacionamento homossexual, aí eu vou misturar com o catolicismo, pode ter sexo na sua visão? Eu acho que, assim, do ponto de vista dogmático da igreja, né? Aquilo que a igreja pensa, aquilo que a igreja prega, definitivamente não. O entendimento histórico da igreja é esse que não. Eu, particularmente, acredito que, como eu disse, se você não coloca o sexo como principal instrumento dessa sua relação, se o sentimento que você tem pela outra pessoa, ele é muito maior e muito abrangente do que simplesmente o sexo, acho que ainda te resta uma saída. Porque uma coisa importante... Você tá me enrolando. Não, 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 porque uma coisa importante que existe ali nos versículos... Não, a coisa interessante que existe nos versículos da Bíblia, todos que tratam da homossexualidade, seja no Velho, seja no Novo Testamento, é que você pode perceber que o contexto é sempre um contexto de depravação. É sempre um contexto onde o sexo está acima de tudo, são bacanais, grandes surubas, orgias e tal, um homem que se deita com outro homem. Então você vê que tem sempre o caráter sexual na coisa. Então acho que nas relações, onde até exista sexo, mas o sexo não seja o principal instrumento de sentimentos, acho que isso é absolutamente aceitável. Não tô dizendo que a igreja aceita, tô dizendo que é o meu ponto de vista. Mas no relacionamento gay, o Fernando Holliday pode ter sexo? Pode, absolutamente. Você tem medo de morrer? Olha, eu tenho medo da morte enquanto o caminho que pode me conduzir até ela. Por exemplo, eu tenho medo de uma morte sofrida, de uma morte cheia de dor, na qual você vai se arrastando até chegar lá. Eu tenho medo deste caminho da morte em pessoas que têm relações próximas a mim, etc. Agora, o fato de morrer, sei lá, vou sair na rua, morri. Isso acho que eu não tenho medo, pelo menos não desde a minha conversão ao catolicismo. Quem que ama e quem odeia o Fernando Holliday? Quem que são os amigos e os inimigos do Fernando Holliday? Eu acho que os inimigos são todos aqueles que não compreenderam meus pensamentos. Amigos são todos aqueles que conheceram o Holliday por detrás das câmeras. Nos conte alguma coisa sobre você que ninguém sabe. Ixi, que ninguém sabe? Pior é que eu acho que eu acabei de contar aqui na entrevista várias coisas que ninguém sabia. Ah, sim, uma coisa que ninguém sabe, acho que... Uma mania... Foi... Foi lá. Foi... Eu acho que foi um fato. Um fato da minha vida, após eu ter ganhado as eleições, que assim, normalmente pouquíssimas pessoas souberam, é que eu quase entrei em depressão após ter ganhado as eleições. E por conta disso eu fiquei meses na terapia e precisei até mesmo frequentar a terapia, assim, por dias e dias seguidos. Porque eu entrei e foi uma série de ataques, assim, né? Eu esperava entrar e já ter os grandes debates, apresentar os projetos, mas não. Foram cinco pedidos de cassação nas minhas costas, porque visitei escola, porque falei isso, porque falei aquilo. Tentaram dizer que eu fiz caixa dois ao longo da minha campanha, então tentaram, porque tentaram me colar a peste de corrupto e... E fez? Não, jamais. E mais do que isso, né? Eu fui lá me denunciar pra tentar afastar essas denúncias, né? Então fui na Polícia Federal, fui no Ministério Público, levei todas as denúncias, né? Que tinham feito, não, porque fez caixa dois, etc. Levei as matérias de jornais. É o advogado Kleber Teixeira que trabalhou com você. Exatamente. E aí eu peguei e levei essa denúncia, apresentei a denúncia, comecei a ser investigado, prestei depoimentos até que o processo está agora em vias de ser arquivado, né? Porque, enfim, demora aí algum tempo. Mas, por conta disso, eu realmente aí passei por mal os bocados. O que a vida te ensinou até agora? O que a vida me ensinou até agora? Me ensinou principalmente que nenhum posicionamento é pra vida inteira. Me ensinou que não se pode confiar em nenhum outro ser humano que é você mesmo e a sua própria sombra. Talvez nem na sua própria sombra. E me ensinou que a vida nem sempre é justa com quem é justo. Obrigado pela entrevista, Fernando. Eu que agradeço. Muito obrigado por você me receber aqui no seu gabinete. Imagina, o prazer foi todo meu. Gente, você já sabe, gostou da entrevista? Dê um like, comente e compartilhe. E se você está chegando agora, inscreva-se aqui no canal e ative o sino pra você ficar sabendo das novas entrevistas e das outras partes da nossa conversa. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Curtiu essa entrevista? Ah, que bacana. Temos muitas pra você assistir. É só clicar nesse retângulo pra você ver a próxima entrevista. Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no Ping Pong com Bonfá. Tá vendo esse círculo com a minha cara? Só clicar aí pra você ficar sabendo das novidades do talk show.